Estamos de volta e as condições climáticas extremas estão afetando o plantio da safra 23-24 de soja em importantes estados produtores. Em Mato Grosso, por exemplo, mesmo com o avanço dos cultivos, existe risco de replantio em algumas propriedades devido à escassez de chuva. Na Bahia, a irrigação está sendo racionada por causa da menor oferta de água, o que afeta o cronograma de plantio. As máquinas movimentaram o campo e o plantio da soja avançou mais de 13 pontos percentuais na última semana aqui em Mato Grosso, chegando a 83% da área total prevista para esta safra. Agora, mais de 10 milhões 180 mil hectares já estão semeados no estado segundo e meia. Apesar do volume expressivo, o ritmo dos trabalhos ainda é lento se comparado ao do ano passado, quando mais de 93% das lavouras já estavam cultivadas nesta mesma época. Também segue inferior a média das últimas cinco safras para este período, que é de 88%. Vale reforçar que a chuva registrada em algumas regiões nos últimos dias ainda não foi suficiente para tranquilizar os agricultores, que temem o risco de ter que replantar talhões e também o dos efeitos do tempo quente e seco no desenvolvimento das lavouras. No oeste da Bahia, o plantio dos 2 milhões de hectares previstos para a soja nesta safra segue ainda a passos lentos. Segundo o último boletim da safra, divulgado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, no fim da semana, 6,5% da área já foi plantada, o que equivale a 130 mil hectares. A operação segue atrasada em comparação ao ano passado, quando 22% da área já havia sido plantada nesta época. O motivo do atraso é a falta de chuvas, que devem chegar à região na semana que vem. Já no Piauí, onde a área total da soja é de 1,7 milhão e 20 mil hectares, a situação é a mesma, já que o plantio atinge apenas 4% da área total esperada. De acordo com a APRO-SOJA do Estado, as chuvas são esperadas apenas para o final da primeira quinzena de novembro. Vamos então resumir como é que está o andamento da safra de soja aqui no nosso telão, porque os repórteres Luiz Patroni e Vinícius Ramos trouxeram o percentual do plantio de soja em Mato Grosso, Bahia e Piauí. Então a gente vai ver como está o cultivo da oleaginosa. Mato Grosso com 83%, mas mesmo assim atrás do ano passado. Bahia 6,5% das áreas plantadas, Piauí 4%, o Paraná 69%, porque em algumas áreas do Paraná a gente teve dias janelas, de tempo seco um pouco mais favoráveis, principalmente no norte do Estado, que favoreceram inclusive o andamento do plantio. E no Rio Grande do Sul apenas 3%. Muitos produtores não conseguem nem tirar o trigo das lavouras, que dirá começar a instalação da soja do Estado.